Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um SMA comendo cookies e calda de chocolate e essa calda rosa por conta que eu coloquei corante nela. Olha só gente, tá assim. Aqui tem cookies de chocolate e o cookies tradicional. Então vamos começar. Eu já peguei dois cookies do cookie tradicional antes de começar o vídeo, então tá com dois a menos. Ai, 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 ai. A gente se calda muito boa, meu Deus, não tem como. Desculpa, a respiração. Ai gente, olha só a consistência, meu Deus, é muito boa. Tchau, tchau. 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 Eu vou dar É muito bom, é a primeira vez que eu estou comendo cookies, no caso eu comi dois antes de gravar o vídeo, mas é a primeira vez que eu estou experimentando, sabe, então gostei. Gente, nossa, está quentinha essa calda que eu fiz, porque eu esquentei ela e coloquei amido de milho, gente, está muito bom, velho. Oh, my God. 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 Oh, gente, o tradicional, ele tem umas gotinhas, sabe, de chocolate, gotas, e ele é muito grande, é muito bom isso, as partes de chocolate. Oh, my God. 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 Sendo que eu comi, deixei tipo 1 de cada praticamente Mas enfim, a gente é meio... A gente é rápido, sabe? Ok, ok, eu vou pegar mais um... É que eu vou pegar mais um... É que eu vou pegar mais um... Gente do céu... Eita, eu pego muita calda... Enfim gente, ficou tipo 1 de cada ainda... Mas é isso gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Então se inscrevam no canal, 1 a 100 inscritos aqui nesse canal, tá? E é isso, muito obrigado por assistir Tchau, 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 tchau